Era uma vez Um senhor muito rico, dono de muitas terras Sua fortuna era de um valor incalculável Ele vivia em seu palácio, rodeado por parentes, amigos e serviçais Esse homem tinha um coração puro e bom E nunca tinha negado um alimento, um agasalho A quem vinha lhe pedir ajuda Todos os dias ao deitar Este homem muito rico orava a Deus Agradecia por todos os bens e acrescentava sempre Senhor, obrigado por tudo Especialmente por aqueles que nem o tempo Nem mesmo a ferrugem poderão destruir Do outro lado da aldeia vivia um pobre camponês O pobre camponês morava em uma gruta E tirava seu sustento do cultivo de hortaliças Que plantava à beira de um rio O camponês vendia seus produtos a aquele rico senhor E todas as vezes que ia ao palácio Retornava para casa resmungando por entre os dentes Meu Deus, porque aquele homem é tão rico e eu tão, tão pobre Que injustiça, meu senhor Eu daria tudo para ter toda aquela fortuna O tempo passou Um dia, mensageiros entraram pelos portões do palácio Avisando que malfeitores estavam a caminho Provocando mortes e destruição por onde passavam O senhor muito rico ficou apavorado Sabia que em poucas horas aqueles terríveis malfeitores estariam no palácio E iriam matar todo mundo que encontrasse pela frente E imediatamente o senhor muito rico preparou caravanas Para levar todos os habitantes do palácio a lugares mais seguros Todos se foram E quando ele se preparava para também fugir Percebeu que não havia restado nenhum cavalo O senhor muito rico acabou se preocupando tanto, mas tanto com os outros Que ficou sozinho E agora? E agora? O que fazer? Os arruaceiros se aproximavam E o senhor muito rico não tinha saída Então ele se lembrou do vendedor de hortaliças A quem tantas vezes tinha ajudado E imediatamente partiu para sua casa Que na verdade era aquela gruta bem escondida Lá chegando O senhor muito rico explicou o que tinha acontecido E pediu abrigo O pobre homem rapidamente viu Que aquela era a chance de realizar seu grande sonho E propôs Tá, tá bom meu senhor Tá bom Eu divido com você meu pedaço Meu espaço Salvo-lhe a vida Mas em troca O senhor tem que me dar todos os seus bens Toda a sua fortuna O senhor muito rico sem saída Respondeu Tudo bem, tudo bem Eu vou lhe dar as terras, tesouros, palácios E todos os bens materiais que eu possuo Os dois fecharam o acordo O nobre senhor entrou na caverna e reposou Já o camponês que agora estava rico Não conseguia conter sua ansiedade Ele queria logo tomar conta de tudo que tinha ganho E foi correndo para o palácio Na caminhada até a nova casa O camponês agradecia a Deus Ah, obrigado senhor Agora não reclamo mais da vida Já consegui tudo o que queria Enquanto isso Na gruta O senhor muito rico agora Muito pobre, rezava Meu pai, mais uma vez lhe agradeço Quantas vidas se salvaram Agora todos estão em local seguro E assim que for possível Eu irei me juntar a todos os meus familiares e amigos Mas caso isso não seja possível Obrigado ainda assim, meu senhor Porque eu consegui um teto Alimento, terra para cultivar E saúde para trabalhar Sou uma pessoa muito feliz, meu pai As horas passaram Os malfeitores já estavam no palácio Destruíram muitas coisas E quando o novo dono chegou Acabou sendo muito surrado E maltratado Alguns dias se passaram E o ex-proprietário Aquele senhor muito rico Que agora Era muito pobre Foi até o palácio Agora que tinha virado camponês Precisava vender suas hortaliças Mas quando chegou Ficou muito assustado Teve uma surpresa O palácio Não estava tão destruído assim Mas os corredores Estavam vazios Não havia Ninguém Por lá Ele caminhou um pouco E logo encontrou O novo dono do palácio O pobre camponês Que agora Era um homem muito rico Ele estava deitado No chão do salão nobre Com piso de mármore E colunas decoradas Com ouro E pedras preciosas O novo dono Do palácio Aquele camponês Que agora Era um senhor muito rico Estava cego Inválido E sozinho Apesar de toda aquela riqueza Que ele sempre sonhou E que havia conseguido Não conquistou nenhum amigo Ganhou dinheiro Mas perdeu a oportunidade De usufruir Do dom da vida Moral Restore Muitas vezes As pessoas se preocupam tanto Mas tanto em conquistar Bens materiais Se preocupam tanto Em ficar ricas Que acabam se esquecendo Do mais importante Que é conquistar amigos Cuidar da família E acima de tudo Agradecer a Deus Agradecer Não só as boas coisas Mas os obstáculos Que a vida nos impõe E que graças a eles Conseguimos superar E aí Melhorar Agradecer a Deus Agradecer a Deus